Nesse vídeo eu decido gastar Robux infinito pra derrotar um boss que é muito difícil. Eu já adianto pra vocês que a gente gastou mais de 10 mil Robux nessa brincadeira. Assista o vídeo até o final pra você conferir tudo e acompanhar a nossa evolução desse simulador. Espero que se divirtam. E aí galera, mais um videozinho nesse simulador aqui de espada, que a gente literalmente precisa passar de área, conseguir força e tentar pegar as melhores espadas desse jogo. Mas pra isso a gente tem que batalhar muito ainda. Inclusive tem bosses muito fortes, como por exemplo esse dragão, que eu nem sequer tenho chance no momento. Mas tudo isso pode mudar hoje. E eu decidi gastar uns Robux, sabe? Pra dar aquela facilitada. Então gente, logo no começo desse vídeo eu já queria falar pra vocês que quem for novo aí, se inscrever no canal e ativar o sininho porque a gente tá rumo a 200 mil inscritos nesse canal. Eu quero muito agradecer o apoio de todos vocês e bora lá. Oh, pera aí, deixa eu ver aqui. Ah tá, eu já tô no máximo desse aqui. Pra gente passar aqui de mundo, a gente vai precisar de 20 milhões de vitórias. Nossa, vai ser um pouco complicado isso daqui, tá? Porém tem um Halloween Zone aqui também, que é uma coisa que vai facilitar pra gente. Por quê, gente? Aqui a gente consegue abóboras, exatamente. E essas abóboras a gente consegue uns patches do evento de Halloween aqui, muito, muito forte mesmo. E eu já até tenho alguns aqui, inclusive. Porém, eu quero comprar Game Pass, gente. Eu quero comprar Game Pass pra gente tá conseguindo equipar mais patch, por exemplo. Que isso já vai mudar muita coisa. Então ó, já vou fazer aqui o Equipe Best e a gente vai equipar vários outros patches, tá vendo? Tem aqui na loja, ó, algumas coisas que a gente pode comprar direto com Robux aqui, né? E tem coisa que é Gatch, ó. Por exemplo, esse daqui a gente pode comprar direto 550 de poder. Só que não vale muito a pena, porque a gente já consegue até com os patches desse aí, sem muito problema. Tenho duas vezes cliques, três vezes cliques, duas vezes vitória, duas vezes força. Vou colocar aqui duas vezes força, né? Vou comprar 200 Robux. Vai aparecer o contador na tela aí pra vocês, tá bom? De quanto que a gente tá gastando nessa brincadeira aqui. Inclusive, é bastante Robux, né, gente? É bastante Robux mesmo. Ó, o dobro de vitórias aqui eu acho que a gente pode pegar também, né? Não sei se eu vou pegar 3x vitórias, porque, né, vai ficar um pouco caro. Eu vou pegar aqui o duas vezes cliques, tá? Tô gastando, nossa, bastante Robux já, hein? Bastante Robuxzinho. Shine Chance. Tá, Shine Chance eu acho que por agora não, né? Duas vezes Potions. Ah, isso daqui é interessante. Quando eu comprar uma poção, em vez dela ficar, por exemplo, 30 minutos, vai ficar uma hora com essa Game Pass. 100% Shine, isso não é justo, né? Essa Game Pass aqui é bem OP. VIP, 50% de vitórias, 50% de... Não, vou pegar, vou pegar. Que isso? Vamos lá, comprei. Pro, duas vezes vitórias, duas vezes... Vou comprar também. Vou comprar também, eu quero esse pet aqui, ó. Secret OP Pet Mítico. Eu quero esse pet, véi. Eu sei que eu vou gastar muito Robux nisso aqui, mas... É a saga do Robux infinito, né, galera? Fazer o quê? Vou ter que gastar. Bom, comprei aqui. Eu consegui o pet secreto. Foi esse aqui, né? O Red Block. Olha, 850x. Porém, a gente já tem até alguns melhores, tá? Eu pensei que seria um pouco melhor esse pet, pelo preço que a gente teve que gastar, né? Pra conseguir ele. Mas tá bom, pelo menos ele é bom, tá? Pelo menos ele é bom. Tá, beleza. Tem aqui uns pets, ó. 2.300 de poder. 15.000 de poder. 40.000 de poder. Mas olha só o preço, gente. É caro, viu? Tem aqui algumas auras. Que, inclusive, vou comprar essa aura, gente. Dá mais bônus de clique ali e tal, né? Então, vou tá comprando e já vou equipar aqui. Oh! Bonita, hein? Essa aura é bonita. Beleza, gostei. Tem aqui algumas trails, né, gente? Que, por exemplo, quando a gente andar, vai sair o efeito, né? Nossa, essa cash trail é cara, mas é boa, hein? É cara, mas é boa. Vou comprar também. Comprei. Tô nem aí. Comprei mesmo. Oh! Oh, man! Olha só. Cash. Nossa, literalmente fica parecendo dinheiro, galera. Nossa, aí é da hora, hein? Aí eu gostei. E a gente fica bem mais rápido, inclusive, tá? Nossa, a gente acelerou muito isso daqui. A gente tá bem, bem rápido comparado com o que a gente tava antes. E eu tô eliminando tudo com apenas um clique agora também. Percebi isso, gente. Percebi que eu tô eliminando tudo com apenas um clique aqui, tá? Temos aqui poções, tal, negócio de boost, vitórias, beleza. Tem aqui esses negócios de Halloween, tá? Inclusive, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar essas Game Pass aqui, porque eu tô vendo que esse evento vale muito a pena. Vale muito a pena a gente pegar as coisas desse evento pra ficar muito, muito forte nesse jogo. Então, eu vou tá comprando quase todas as Game Pass aqui. Eu acho que, na verdade, eu vou tá comprando todas as Game Pass. Eu não sei se eu preciso de duas vezes da Mage. Sendo que, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá conseguindo eliminar tudo com o Hit, né? Ou não? Ah, agora eu parei de conseguir eliminar com o Hit. Entendi. Então, eu vou ter que colocar essas duas vezes da Mage aqui mesmo. Vou colocar essas duas vezes da Mage. Ai, véi. Vou acabar comprando tudo, gente. Jogo que é assim, tem muita coisa. É complicado. Que eu gosto, né, já, de gastar. E aí, vem o jogo que tem muita coisa pra gastar. A gente gasta. Porém, eu vou fazer vários vídeos desse jogo, tá? Pra valer a pena, a gente tá gastando isso tudo de robô. Gente, eu pretendo ficar muito forte nesse jogo. Pra, literalmente, trazer o máximo de conteúdo pra vocês, tá? Vamos fazer isso? O que vocês acham? Deixa o like aí se vocês estão gostando desse jogo, tá? Inclusive, pra mim saber mesmo. E eu conseguir trazer mais conteúdo pra vocês desse jogo aqui. Vamos lá. Na loja aqui. Vamos continuar vendo. O que é que temos? Há mais aqui pra comprar, mano. Ó, Game Pass, vai. Vamos zerar as Game Pass logo, então? Porque meio que eu já comprei quase tudo, né? Vai. Vamos zerar isso daqui logo. Zera isso daqui. Compre isso daqui também. E olha só. Essas Game Pass aqui, duas vezes chance, três vezes chance. Eu não preciso comprar se eu comprar essa daqui. 100% Shiny, tá? Essa daqui é literalmente 100%. Comprei também. Tô nem aí. Auto Ratch, Triple Ratch. Tá, eu vou comprar o Triple Ratch. Não sei se a gente precisa do Auto Ratch. Será que a gente precisa? Vamos, vai. Vamos comprar também. Nossa, eu já gastei tanto. Agora que vai ter que ser o Robux infinito, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Skip Timer. Que isso? Skip Fight Intro Timer. Isso aqui é bom, tá? Que isso daqui, quando a gente for iniciar um combate, em vez de ficar aquele contador de 3, 2, 1, vai direto, gente. Isso daqui é muito, muito bom. Tem aqui o de equipar pet. Não vai ter jeito. Isso daqui é muito, muito OP. Vou ter que comprar. Nossa, agora... Agora eu comprei, hein? Agora eu comprei, hein, gente? Nossa, agora... Agora eu comprei, cara. 550... Nossa, agora a gente pode equipar muito pet. Agora a gente pode equipar muito pet, gente. Nossa, eu nem tenho pet pra equipar o tanto de pet que eu posso... Basicamente é isso. Não sei se deu pra entender o que eu falei, mas eu acho que deu, né? Inclusive, meus amigos, deixa eu ver aqui uma coisa. Tem negócio de look, né? Tá, vou ter que comprar. Vou ter que comprar essas daqui também, que é muito roubado. Nossa, é muito roubado, véi. Todos esses daqui também vai ser muito roubado ter. Vou comprar, gente. Nossa, agora eu ativei o modo gastar. Ativei o modo Robux infinito. Bora, galera, bora. Bora gastar tudo aqui que eu fiquei empenhado agora. Fiquei... Nossa, eu gostei do jogo, tá? Eu só tô fazendo isso porque eu gostei muito do jogo também, gente. Então, meio que eu tô gastando esses Robux porque eu sei que eu vou jogar mais, né? Se eu soubesse que eu não ia jogar mais, eu não ia ficar gastando tanto Robux assim. Concorda comigo, galera? É, aí eu vou gravar bastante vídeo pra vocês desse jogo porque a gente tá gastando muito e eu quero mostrar pra vocês mais desse jogo e a gente ficar bem forte aqui, tá? O que vocês acham justo? E aí a gente vai passando pelos simulators, a gente vai zerando os simulators, vai chegando em outros simulators aí, vai revezando o vídeo, postando jogos diferentes, beleza? Porque esse daqui é o canal Flick Games, o canal onde a gente posta os simulators que estão legais, os jogos que estão no hype e eu conto muito com o apoio de todos vocês independente do vídeo, tá, gente? Então, ó, vamos lá? Vamos ver aqui o que que veio? Veio esse daqui de 650x, tá? Veio esse daqui também de 650x e veio esse daqui de 600x. Só que eu pensei que viria até melhor, não veio o patch melhor que isso, mas tá bom também, não tem problema não. Tá bacana, tá legal. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui mais força, né? Tem negócio de recomendação. O meu é 3.600 que eu tenho. Será que eu consigo já enfrentar um de 7.000? Porque, em teoria, eu tenho o dobro, né? Pelo que eu sei da Game Pass que eu comprei, eu tenho o dobro. Nossa, 15 milhões sai fora? Vamos ver. Esse daqui é 10 milhões, esse daqui é o 6.000. Vamos lá, vamos tentar esse? Eu acho que esse daqui... Nossa, eu consegui muito fácil, gente. Que isso, eu consegui muito fácil. Deixa eu ver aqui as espadas. 3.10 de multiplicador. Nossa, olha só como eu tamo estiloso. Tamo muito estiloso, véi. Tamo muito estiloso mesmo, gente. Cara, que legal. Inclusive, tá aumentando muito a nossa força. A gente tá treinando muito mais rápido, né? Vocês perceberam também. Porque a gente comprou as Game Pass aqui, né? Que, no caso, aumenta a velocidade mesmo. Vou fazer o seguinte. Vou comprar aqui poções também, tá? Ó, vou comprar poção de Pupkin. Que, no caso, é das abóboras. Vamos estar usando. E a gente vai comprar também essa poção. Que é a nossa força aqui nesse mundo, tá? Então, a gente vai ficar mais forte nesse mundo. Beleza. E bora lá, gente. Olha. Nossa, tá vindo muita abóbora, véi. Tá vindo muita abóbora. 720, 600. Agora dá pra farmar com uma beleza. Tamo com 33 mil ali já. Antes eu demorava muito, gente. Pra conseguir isso tudo que a gente tá conseguindo aqui. Em questão de alguns segundos, né? Tá. Eu vou usar aqui também o negócio de poção de sorte. Esse do Shine Potion a gente nunca mais vai usar. Porque a gente já tem ali a Game Pass que sempre vem Shine, né? Então, espero que ela esteja funcionando mesmo. Pronto. Agora que eu comprei ali a poção. Vamos estar vindo aqui. E eu vou estar girando aqui alguns patches, tá, gente? Vamos lá, vamos abrir três de uma vez. O que que vai vir aqui nesses três de uma vez? Toma. Três andários. E veio três andários Shine, né? Veio três andários Shine. Deixa eu ver aqui. 3.200. Galera, 3.200, mano. 3.200. Como é que pode? Olha, a chance agora de vir os andários é tipo 60%. E o Mythic é 0.6. Antes era muito mais difícil. Aumentou muita a sorte, cara. Aumentou muito. Veio raro, comum. Tá. É, ainda vem alguns patches que não é muito bom, né? Mas olha, já equipou aqui também. E o nosso multiplicador agora tá 22.584. Antes tava muito mais baixo. E agora a gente tá muito, muito forte. A gente tá chegando na casa dos trilhões. Olha só isso, gente. A diferença, né? Fora que a gente vai poder fazer reburfs ainda, que vai deixar a gente muito mais forte. Inclusive, eu acho que eu vou começar a fazer isso agora, hein? Acho que eu vou começar a fazer isso agora. Será que eu consigo derrotar esse, gente? Eu consegui derrotar esse! Ah, não. Calma. Deixa eu ver aqui. Eu pensei que eu ia ganhar... Eu não vou ganhar a espada, não? Não, eu não ganho a espada. Ah, eu pensei que eu ia ganhar essa espada. Derrotando esse boss. Só que a gente derrota esse boss, na verdade, pra conseguir mais abóbora. Entendi. Tá, então no caso, eu só vou conseguir uma outra espada no mundo normal, né? Será que tem espada melhor que essa? Deve ter, gente. Deve ter. Tem muito mundo, pelo que eu vi, né? Ó, deixa eu ver aqui. Esse daqui é quanto? 80 bilhões? Isso daqui é moleza. 202 milhões de vitórias. Nossa. E, ó, 1.55 só de multiplicador. Gente, essa espada do Halloween, do evento, é muito boa, tá? É muito boa mesmo. Ó, com 20 milhões de vitórias, a gente vai embora. Deixa eu ver se eu consigo já... Não, eu não consigo derrotar o dragão. Um quadrilhão de força. Deixa eu ver aqui, ó, se a gente tem chance. Não, não temos chance ainda, gente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui meu auto-fight. Vou colocar aqui no último. Por quê? Porque assim eu vou conseguir algumas vitórias aqui. E com essas vitórias, gente, a gente vai estar fazendo renascimentos, né? Rebirths aí, pra ficar mais forte. Olha lá, ó. Conseguimos, inclusive, alguns itens especiais. Não sei se vai ser melhor que a aura que a gente tem, mas a gente vê, né? Quem sabe não seja melhor. Tá, agora eu já vou fazer aqui alguns rebirths, ó. Vamos fazer muito rebirth, gente. Olha só isso. O tanto de rebirth. A gente já tá no rebirth max. Quanto que eu preciso aqui? 960 milhões. Isso não é difícil de conseguir, não, hein? Isso daí não é nem um pouco difícil de conseguir, na verdade. Ah, eu vou atrás de 900 milhões aqui, então, galera. Inclusive, eu vou usar aqui a poção de vitória. Cadê a poção de vitória? O impulsion. Eu não usei, não? Ah, eu não usei, não. Eu só usei o de sorte, na verdade. Não, eu vou usar aqui o de vitória também. A gente vai conseguir 400 milhões cada vez. Olha lá, ó. 400 milhões cada vez que a gente lutar aqui. A gente faz rebirth. Ué, não foi no rebirth. Ah, eu pensei que era rebirth máximo, mas na verdade não era. Ó, gente, tô vendo aqui que tem os itens limitados, né? Será que eu vou conseguir pegar algum, pelo menos? Dombringer, não sei o que é esse Dombringer. Não sei o que é esse outro também. Olha, parece que os fáceis, assim, já foi, né? Ghost Sword parece que é difícil. Ahn... Tá, Lorde Pupkin Boss. Deixa eu ver qual que é esse Lorde Pupkin Boss, gente. É isso que eu quero descobrir. Eu tô achando que esse boss aí é um boss difícil, tá? Eu tô achando... Oxe, eu passei de mundo. Não, eu não quero passar de mundo, não. Eu quero ir no negócio de Halloween. Acho que tá aqui, tá aqui, beleza. Vamos lá, gente. Deixa eu ver. Lorde Pupkin Boss. Alguma coisa assim, né? Ó, Lorde Pupkin. É esse aqui. 10 milhões. Nossa, é muito forte. Por isso que ninguém pegou. É realmente um negócio muito difícil de pegar. Tem que ficar aqui por bastante tempo. E conseguir formar bastante força nesse mundo, né? Só que pra conseguir o que eles estão pedindo aí, galera, milhões, é difícil? É muito difícil. Vou colocar no Auto Fight aqui, por exemplo. Eu consigo deixar nesse, será? Deixa eu ver. Olha, eu consigo nesse. E a gente consegue vitórias. Deixa eu ver se eu consigo a força aqui, ó. É, consegue. 60 cada vez, né? Deixa eu ver esse outro aqui. Esse a gente consegue... Nossa, não. Sem chance. Sem chance, galera. De um pro outro é muita diferença. Ó, inclusive tem os eggs do evento aqui que a gente pode estar girando, né? Vamos estar girando mais pet aqui. Nossa, não tenho pra girar 3. Eu preciso de 21 mil. Nossa, mas é rapidinho de pegar também, ó. Pegamos. Vamos girar 3 aqui. Vamos ver o que que vem. Será que vem o Mítico? É 0,6%. Lendário, tá? Viu lendário. Tá ótimo. Faz o Equipe Best. Perfeito. Aumentou bastante o multiplicador aqui, né? Então, a gente vai ficar bem mais forte. Ó, tomo com trilhões. E tá bem rápido de subir esses trilhões, hein? Não tá difícil, gente. Mas deixa eu sair desse mundo por enquanto. Tá, o próximo mundo é 2 trilhões de vitórias. Que eu acho que também não vai ser tão difícil. O problema é conseguir a força. Que precisa de 2 quadrilhões de força. Eu tenho aqui todas as Game Pass de força, né? Deixa eu conferir aqui certinho. Todas as Game Pass de força aqui. Cadê? Esse negócio é de Shine e tal. De click a gente já sabe também. É, gente. Meio que eu já tenho o que a gente poderia ter, né? Acho que a gente só precisa, então, de patches melhores, no caso. Caso a gente queira ficar forte o mais rápido. Mas eu quero ver aqui, ó. 2 trilhões, 10 trilhões, 210 trilhões. Essa daqui a gente consegue. Essa de 210 trilhões. Beleza. Deixa eu ver a força dessa espada. 1.75 só. Ainda não é melhor que a do evento, gente. Nossa, agora que eu tô vendo que a partir dessa ilha a gente consegue ver um monte de ilha. Ué, como todas as ilhas são assim? Deixa eu ver. Vou voltar aqui nessa daqui. E olha só. Ah, a gente consegue ver todas as ilhas a partir da ilha ali. Olha lá, dá pra ver ao redor, ó. Tem várias ilhas ainda pra gente ver, né? Mas assim, enquanto a gente vai treinando, a gente pode ficar lá no mundo de Halloween, né? Eliminando os monstros ali. Acho que é interessante pra gente, porque a gente vai conseguir força e ao mesmo tempo a gente vai farmar abóbora. Ó, e é muita abóbora, galera. Dependendo do NPC aqui que a gente elimina, é realmente muita abóbora que a gente ganha. Ó, veio alguma coisa de aura ali diferente, hein? Nossa, inclusive a gente tem muito rebirth pra fazer. Eu vou fazer esses rebirths aqui, não vai ter jeito, não. Vai aumentar muito, gente. Vai aumentar muito, muito, muito o poder que a gente ganha. Olha lá, a gente tá conseguindo bem mais rápido mesmo. É, a gente vai manter aí os rebirths, né? Quando a gente puder. Ó, 45 mil abóboras aqui já, hein? 45 mil? Deixa eu ver na loja se tem algo bom. O problema é conseguir 900 mil abóboras pra pegar esse. Então eu não vou pegar esse, não. Eu prefiro girar aqui. A gente ter sorte de pegar um top. Olha lá, ó. Vai girar aqui. Dois lendários, que já é 3 mil cada um. 2 mil e pouco, se eu não me engano. Nem lembro quanto que é, mas é alguma coisa assim. E a gente vai poder equipar todos esses pets que a gente pegou aí. Olha lá, 3.200, galera. Muito top. E foi aqui o nosso multiplicador por 47 mil. Antes estava 30 mil. Já aumentou muita, muita coisa. Inclusive, olha a nossa força aumentando agora. Muito mais rápido. E agora, se duvidar, inclusive, a gente até consegue eliminar já o dragão, hein? Eu tô achando que a gente consegue eliminar esse dragão. Deixa eu ver o que a gente vai ganhar se a gente eliminar ele, ó. Toma! Ah! Ai, dragãozinho! Dragãozinho agora, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Claro que se eu não revidar também, ele consegue me eliminar. Mas agora é dragãozinho, galera. Olha lá, o dragãozinho tá com nada. Tá com nada esse dragão. Não tá com nada a mais. A gente já tá eliminando ele aqui, ó. Facilmente, tá? Ainda digo pra vocês. Tá fácil. Tô brincando, galera. Se a gente vacilar aqui, a gente acaba sendo eliminado. Mas, o que importa é que agora a gente tá ganhando, né? Consegui, inclusive, pegar essa espada aqui. Eu não sabia que eu ia conseguir. 1.80 de multiplicador. Ainda não é melhor que a do evento. Mas agora também a gente pode colocar aqui, farmando um pouquinho de vitória. Pra gente conseguir fazer bastante rebirth, né? E aí, basicamente, ficar nisso infinitamente. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que são vídeos todos os dias aqui no canal. Então, não se esquece de tá se inscrevendo. Ativando o sininho, tá? Porque é muito importante. Ajuda muito o canal. E é isso. Forte abraço pra todos vocês. E tchau!